Estão recebidos muitos acessos sobre aquele vídeo onde nós falamos como estancar a caganeira, a dor de barriga, no caso a água com limão, foi indicado, a água com limão estanca mesmo. Mas o Wilson, fulano de tal está com diarreia, está cagando mole direto, vai ficando mole direto, o que fazer aí? Olha, parar o limão, que foi indicado já no vídeo anterior. E agora para o organismo metabolizar e voltar ao normal, nós temos aqui a água do coco, o nosso coco aqui é um coco de água doce, aí no litoral da região o coco é de água salgada, nós somos coco de água doce. Olha só aqui como é que vem a fazer, certo? Pessoal, pede aqui e aqui meu filho, é garantido, viu? A água do coco, ela faz com que você volte a sua função normal, a sua função normal de fazer a necessidade fisiológica, certo? De maneira mais consistente, ou seja, não mole mais, né? Durindo, durindo assim. Aqui o vídeo para você ver, que aqui é uma coisa séria. Isso aqui são receitas passadas de tataravós, papisavós, avós, mães e com a gente agora em diante, está aqui, certo? Você vai beber água de um coco só por dia. Está com desinteria, está tudo mole, está apaixonado, você vai beber a água de um coco por dia. Aqui esse coco é doce, é doce. Bem docinho. Já em outros cantos aí a água salgada. Nós vamos aqui, isso aqui e volta a função normal. Você deixa aquela caganeira e volta a fazer cocô durinho, durinho da cima, certo? Até a próxima dica, vão anotando, qualquer questionamento, vocês perguntam aí, vão comentando aí embaixo, perguntam aí alguma dúvida, se querem saber, remédio para isso, para aquilo, que a gente tenta pesquisar, tenta ir atrás, tenta conversar com os mais antigos aqui das comunidades, da nossa região, para justamente entender vocês. Até a próxima! Tchau!